Felipe Neto tece duras críticas e atitude de Tiago Leifert no BBB20, inacreditável. Youtuber Felipe Neto, nacionalmente conhecido no meio, usou suas redes sociais, mais uma vez, para tecer críticas sobre a vigésima temporada do Big Brother Brasil. Dessa vez, o alvo foi o apresentador Tiago Leifert. A noite deste domingo, 01, enquanto acontecia a formação do paredão no reality, o apresentador Tiago Leifert cortou Guilherme enquanto ele se pronunciava sobre o Pyongley, e foi ao paredão por escolha da líder e vi. Devido a uma peculiaridade desse paredão, o escolhido pelo líder indicaria alguém para ir ao paredão também. Ao escolher o hipnólogo, começou a se justificar, relembrando quando Pyong foi chamado ao confessionário devido ao seu comportamento na festa com Faislan e Marcela. No meio da declaração, Leifert o cortou e disse, eu vou te parar tá. Tem erros de convivência e erros graves de convivência. Pyong foi chamado ao confessionário, foi advertido e esse assunto a gente considera encerrado dentro do Big Brother Brasil. www.https.com.br Felipe Neto dispara contra o BBB 2020 após atitude de Tiago Leifert Por cento 2F, Felipe Neto discordou completamente da atitude do comunicador, dizendo que, não se deve passar pano pra assediador. Discordo solenemente da postura do BBB impedir que o caso grave seja comentado no programa. Isso é bem inacreditável. É exatamente como parte do público tem feito. SHHHHH não lembra disso SHHHHH disse o youtuber, via Twitter. www.https.com.br O grupo dispara contra o BBB 2020 após a atitude de Tiago Leifert por 102F. Além das críticas direcionadas à atitude de Leifert, o youtuber aproveitou e opinou sobre quem deve sair do programa nesse paredão, e para ele, deveria ser eliminado logo dois participantes, Pyong e Guilherme. O influenciador disse que seria histórico caso acontecesse, e estaria muito triste por ser eliminado apenas um dos dois.